Música Hoje a ponte da Cachoeira no P.A.C. Saúde, cara, projetos e alinhamentos Qualidade é aqui E já tá tudo combinado, no grupo do aquizar A forra no sinto que vai rolar mais tarde E a chame, a novinha, o limão se luta formada E a regula e o meu som, meu pedra é vatualizado Tá tudo combinado, no grupo do aquizar A forra no sinto que vai rolar mais tarde E a chame, a novinha, o limão se luta formada E a regula e o meu som, meu pedra é vatualizado Cachaça, mulher, é paredão no meio do mar O que tem de mantelo, solta o sol em um lugar Cachaça, mulher, é paredão no meio do mar O que tem de mantelo, solta o sol em um lugar O que tem de mantelo, solta o sol em um lugar É na pegada do Japão Tá tudo combinado, no grupo do aquizar O que tem de mantelo, solta o sol em um lugar